Senhores passageiros, o comboio Intercidades seteu longo curso procedente de Lisboa, Santa Apolónia e com destino a Covilhã vai dar entrada na linha número 1. Efetua paragens em Santarém, em trocamento, Abrantes, Rodão, Castelo Branco e Fundão. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Este é a partir de Santar, Provo. Obrigado.